Fala pessoal André, que beleza? Hoje eu quero fazer uma gameplay pra vocês aqui no Assassin's Creed, né? Syndicate, no Core i5, uma GTX 950 rodando aqui em Full HD, tá? Eu tô gravando o áudio por cima agora, depois da gameplay que eu fiz, porque por algum motivo não pegou o meu áudio na hora de captar com o NVIDIA Shadowplay. Não sei por qual motivo, mas diversas das minhas gameplays acabaram não pegando o áudio, tá? Não sei se é porque eu fico levando meu microfone pra casa e trazendo todo o jeito pra empresa e acabou se perdendo alguma coisa. Mas também, erro meu de não ter visto na hora e estou narrando agora aqui por cima, tá? Então vocês estão aqui rodando em Full HD. Em seguidinha eu já devo mostrar aqui as configurações que estou rodando aqui o Assassin's Creed Syndicate, que é um jogo muito pesado, cara. Aqui ó, vou abrir aqui as configurações, olha só o vídeo. Vamos ali em tela, estamos rodando aqui em Full HD e em gráfico estamos rodando no baixa, tá? Estava no baixa e quando tu coloca no baixa o Anti-Aleasing fica ligado. Eu tive que desligar o Anti-Aleasing, então ficou no baixa com o Anti-Aleasing desligado. Porque mesmo no baixa ele puxa Anti-Aleasing ali vezes 2, tá? Então, baixa e desliga o Anti-Aleasing, né? Por isso que apareceu personalizada a questão da qualidade, tá? Então vamos rodando aí, cara. Vamos dando uma olhada, tá? Mas eu fiquei até surpreso porque o Assassin's Creed Syndicate, cara, ele é um jogo, obviamente, cara, ele é um jogo feito pela Bugsoft, né? Então tem muitos bugs, cara. E eu me surpreendeu até dele rodar mesmo no baixa, cara. Porque ele está muito mal otimizado, ele está muito... Sabe aquele jogo que foi lançado antes e está pronto? Sabe? A Ubisoft, ela tem essa mania. Não sei qual estúdio que é a da Ubisoft, eu sei que tem milhões de estudos que fazem. Mas realmente, cara, é por isso que eu sou fã da Blizzard. Eu sou muito fanboyzinha da Blizzard, tá ligado? A Blizzard, se tiver que esperar 10 anos para lançar o jogo, eles esperam 10 anos para lançar o jogo. Mas lançam o jogo quando o jogo está pronto, cara. E o jogo funciona, e é lindo, e é maravilhoso. E todo mundo fica feliz. Notem as texturas aqui na parede. Olha só, tem duas texturas aí, ó. Uma textura mais baixa, ali embaixo, e em cima uma textura mais alta, ó. E isso aconteceu como padrão em diversos testes que eu fiz na qualidade baixa, tá? Isso é um descaso total, cara. Isso mostra um despreparo total da galera que fez a otimização disso. Porque ou deixa tudo ali com o gráfico com a qualidade inferior, ou deixa tudo com o gráfico com a qualidade superior, né? E olha só a qualidade dessas casas que eu estou andando ali, ó. A qualidade das sacadas das casas ali. Está tudo legal, cara. Está tudo de boa, entendeu? Mas a parte de baixo, lá embaixo que a gente estava, estava bem ruim. Olha de novo aí, ó. Olha de novo o bug aí, ó. Está vendo? São diversos... Eu não sei se é um bug de maldimização, mas olha só. Até parei ali na gameplay, acho que eu devo ter falado alguma coisa disso. Porque eu estava comentando sobre isso para vocês, tá? Mas está rodando aí. Tudo no baixo, no mínimo possível. Aí nós estamos a 50 e poucos frames. Vamos ver como é que vai ficar agora quando a gente subir mais alto e mostrar a cidade por mais completo. Porque o que eu notei é o seguinte, o Assassin's Creed, a parte que ele mais pesa é quando você está em cima de algum prédio, tá? Você está em cima de algum prédio, abre aquela visão gigantesca. Eu acharia que deveria ser aí, ó. Deveria ser na cidade. Porque tem mais pessoas, tem mais coisas acontecendo e tal. E porque lá em cima não tem nada muito acontecendo. Mas é onde o jogo realmente mais pesa, tá? A metodologia de teste e comparação de placa vai ser correndo, fazendo uns parkour por cima de uns prédios ali. Pois realmente foi uma das partes que dá para fazer um benchmark bem fixo. Porque não tem interferência de ninguém no cenário. E é onde pesa bastante o game, tá? Mas olha só, estamos quase chegando, acho que quase no final da nossa gameplay, né? Eu vou deixar, eu não vou sincronizar o áudio certinho do começo ao fim da gameplay, tá? Eu vou deixar o áudio, eu vou deixar um pouco mais de gameplay no final do vídeo, tá? O que eu posso passar o seguinte de informações, cara. Você está querendo montar uma máquina gamer, montar um computador para jogos, Você pode acessar o link da Shepard que está na descrição desse vídeo. Escolher o seu computador, peça por peça, que nós fazemos um trabalho de montagem, enviamos para todo o Brasil. Ou você pode simplesmente escolher os seus jogos preferidos, como Assassin's Creed, GTA, Battlefield, Calfdutch, Black Ops 3. Diversos jogos, você pode escolher diversos jogos. Escolher a resolução que você quer rodar eles. E a Shepard te indica duas máquinas. Uma configuração mínima e uma configuração recomendada para você rodar esses jogos. E você vai poder olhar todas as gameplays antes de fazer a sua compra. Assim sendo, você vai saber exatamente qual vai ser o desempenho da máquina que você está levando antes de efetuar a sua compra. E óbvio, a gente está gravando aqui todas essas gameplays com o Univiria Shadowplay, né? Você sabe que tem um impacto de desempenho com o Univiria Shadowplay quando você ativa ele. Se você não for gravar gameplays para o YouTube, você vai ter ainda um pequeno boost ainda de frames, né? Mas como eu sei que grande parte dos nossos clientes aí são pessoas que querem fazer gameplays para o YouTube, a gente está te entregando a ferramenta mais completa do mundo, na verdade, na sua mão, para você saber exatamente o que você está levando para casa e o que você vai receber e qual vai ser o desempenho que você vai ter, tá galera? Então, não se esqueça de dar uma passadinha no site da Shepard, que está na descrição desse vídeo, shepard.com.br. E você pode olhar todas as gameplays muito bacanas aqui também no nosso canal. Deixe seu like, deixe seu comentário que é extremamente importante. Nos vemos aí nos próximos vídeos. Um abraço e fiquem aí com a gameplay.